Olá pessoal, em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2 terços de polpa de morango e 1 terço de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem de polpa de morango custa R$ 18,00 e a acerola R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser D, e seguem ali as alternativas. Bom, eu vou começar revisando esse enunciado grandão aqui. Então, o que nós falamos aqui é o seguinte, tem duas embalagens, a de morango e a de acerola. E aí, como é que se faz o tal do suco ali? Dois terços do de morango. Precisa de dois terços disso daqui. Um terço aqui do acerola. E aí, ele fala os preços. Os volumes são iguais? Morango custa R$ 18,00. Isso aqui custa R$ 18,00. O de acerola, R$ 14,70. O denunciado fala que o de acerola, no próximo mês, R$ 15,30. Isso aqui vai passar a custar R$ 15,30. Bom, então vejamos aqui. Então, aqui estão as informações do denunciado. Note que eu vou baixar o preço desse daqui para compensar. Então, quanto que é o preço antes dos aumentos? O preço antes do aumento é assim. Aqui do de morango, custa R$ 18,00, mas eu preciso de dois terços da embalagem. Dois terços dos R$ 18,00. O de acerola, eu preciso de um terço ao preço de R$ 14,70. Um terço ao preço de R$ 14,70. Então, isso aqui dá o preço para fazer o suco. Dois terços da parte do morango, um terço da parte da acerola. Bom, com o aumento da acerola, a embalagem vai passar a custar R$ 15,30. Então, eu vou precisar dos R$ 15,30. Para fazer um suco, eu preciso de um terço da embalagem. Um terço de R$ 15,30. Esse aqui é o novo preço necessário para fazer um suco de acerola. Bom, e esse preço aqui vai diminuir um pouco. Ele vai passar a custar R$ 18,00 menos X. Então, da parte do morango, que eu preciso de dois terços da embalagem, de dois terços da embalagem, o novo preço será R$ 18,00 menos X. Então, esse X aqui é o que nós estamos procurando. Ele é a tal da redução do preço da embalagem ali na polpa de morango. A redução no preço da embalagem será o X que eu tenho que descobrir aqui. Então, note que aqui eu tenho uma igualdade, porque o preço antes do aumento é igual ao preço depois do aumento. É uma questão de ajustar esse valor aqui, para que o lado de cá seja igual ao lado de cá. Então, agora eu vou fazer as contas. Bom, eu tenho aqui, ó. Dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3. Então, eu posso multiplicar tudo por 3. Já elimina os denominadores. Então, eu só me preocupo aqui com a parte de cima. 2 vezes 18, 36. Esse 3 aqui já cortou. Então, sobrou 14 com 70. Esse 3 aqui já cortou. 2 vezes 18, 36. 2 vezes menos X, menos 2X. Esse 3 aqui já cortou. Sobrou 15 e 30. Então, multiplicando tudo por 3, elimina os denominadores. Depois eu distribuí algumas coisas aqui. Cheguei na seguinte expressão. Tem 36 aqui. Tem 36 aqui. Dá para simplificar. Aqui eu tenho menos 2X. Somo 2X dos dois lados. Fica o 2X para cá. Aquela história de que ele passa somando. Esse 14 e 70 eu vou tirar daqui. Subtraio 14 e 70 dos dois lados. Ele sai daqui e eu subtraio aqui. Quanto é que é 15 e 30 menos 14 e 70? 60 centavos. 60 centavos. 15 e 30 menos 14 e 70 dá 60 centavos. 0,6. Se 2X é 0,6 é porque o X é 0,3. Aqui está. A embalagem deverá custar 18 menos 0,3. Bom, então ela terá uma redução de 0,3 reais. E isso é o que nós temos aqui na alternativa E. A redução no preço da embalagem do morango tem que ser de 0,30 centavos. E é isso aí.